É, assim, como o PVC falou, é fácil você falar depois do jogo, mas o seu. O bom é que ontem a gente estava aqui no expediente, eu, o meu placar foi 2x1 para o São Paulo. O meu foi 1x1. Por isso que o seu foi 1x1, o meu também. O João Grêmio também. E o Theo José. O Theo José também, eu e o Edmundo demos... Estávamos precavidos ontem na análise aqui no programa. É, ninguém deu goleada como a gente deu para o Atlético e também foi surpresa empatar. Essa jogada é igual que o Diego Souza perdeu contra o Guarani, né? É engraçado, é gol perdido e ensaiado. Agora, assim, eu lembro que eu falei também que, assim, o Theo José disse que o problema dele, ele achava que era no banco, lembra? Ah, que o Jardim, ele não tem ainda experiência de liberdade. Eu falei assim, ah, eu discordo um pouco. Eu acho que, assim, ele é um cara que tem um futuro pela frente, estudioso. Os jogadores elogiam o trabalho dele, acham que é um cara que se preparou para o cargo. Eu não sou a favor da demissão de treinador, assim, por causa de um resultado ou outro. Se a diretoria apostou nele, né, manteve ele do ano passado para esse ano, é porque ele tem potencial para isso. Aí, uma possível eliminação já é o treinador. Eu continuo com a opinião que eu dei ontem. Acho que o elenco do São Paulo não é... Ele é desequilibrado, sabe? Os jogadores são com as mesmas características físicas. Os jogadores têm a mesma... Posicionamento. Você pega o biotipo do Juscelet, até do Hudson um pouco, é mais jovem, mas Hudson, Nenê, Diego Souza, Hernani, o Everton, que já está mais experiente também, o Pablo. Não são jogadores de velocidade. Não. Não são. O São Paulo não tem isso. O Everton um pouquinho mais, o Hudson... O Pablo tem mais movimentação, é mais jovem. Mas você vê que o Pablo foi, atuou, quando entrou o Diego Souza, ele veio para o lado esquerdo, o Everton foi para o lado direito, ele ficou meio torto, o garoto, o garoto não, o 27 anos, não é garoto, o Pablo. Para fazer esse corredor, não tem mais... Então, eu acho que o elenco do São Paulo tem nome, tem grandes jogadores, já tem um currículo, já tem uma bagagem, mas para formar um time só com esses caras, como o Eugênio falou, é difícil. E por isso, na minha opinião, naufragou ano passado na sequência do Campeonato Brasileiro, não tinha o Pablo ainda, mas na hora que o São Paulo precisou mesmo do elenco para manter a arrancada que ele teve no Campeonato Brasileiro, chegou a ser líder e ganhar Flamengo no Maracanã e outras equipes que estavam disputando, faltou isso. E se acreditou de novo nesse molde de time, de elenco para essa temporada. Nesse, os times estão formando elencos, estão dando ao treinador opções, você vê que o Corinthians está contratando, o Flamengo contratou, o Grêmio, o Cruzeiro, o Palmeiras já era um elenco maravilhoso, contratou, o Fluminense contratou aí, o Ganso contratou, o Iones Gonçalves. O Flamengo contratou, o Pablo, o Hernanes, o Thiago Volpi. É, mas assim, o Igor Vinícius, o Léo. O Igor Vinícius, o Léo. É, o Léo reserva para a reserva do Reinaldo, mas assim, o Rojo está machucado, é um jogador de velocidade pelo lado. O Everton, eu gosto demais, acho que é aquele formiguinho, aquele jogador importante. Ano passado, quando ele se machucou, foi um problema para o São Paulo, não teve um substituto para ele. O São Paulo, qual é a produção, eu sou fã do Everton, mas ele é um jogador que a temporada toda ele não consegue. Mas tem outra coisa, vou para um outro lugar, estou entendendo o que você está falando. É, eu estou dizendo, nas contratações, a minha opinião, de... Como é que o São Paulo joga? No mercado, assim, o São Paulo, ele, ano passado, quando tinha o Rurras aberto e o Everton aberto, ele fazia um 4-2-3.